Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. Conheça as causas do refluxo. Diminuiu os casos de dengue em Santarém. Continua a pré-matrícula para alunos novos da rede estadual de ensino. O novo serviço da Polícia Militar promete maior integração entre policiais e comerciantes. Cresce a procura por produtos da ceia de Natal. O presepe é a representação do nascimento de Cristo. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a matrícula na rede estadual de ensino. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. Os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais demonstram que em 2016 a Amazônia voltou a possuir a maior área de desmatamento do mundo. E o Pará ainda é um dos estados que mais desmata. A matéria é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Entre agosto de 2015 a julho de 2016, a floresta amazônica perdeu uma área de 7.989 quilômetros de cobertura. A marca de 7 mil quilômetros quadrados devastados não era atingida desde 2010, quando a Amazônia sofreu uma das maiores devastações da história. No levantamento anterior de 2014 e 2015, a perda de cobertura vegetal foi de 6.207 quilômetros quadrados. As informações são do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal, que avalia os meses que integram o chamado calendário do desmatamento, relacionado com as chuvas e atividades agrícolas. Acontece mesmo, as pessoas queimam, isso faz parte da atividade da pecuária. O problema é essa pecuária extensiva que a gente tem aqui no Pará. É assim que se cultiva e o ideal é que a gente passe desse modelo de desenvolvimento para outro. E é possível. Você vê, por exemplo, o cacau de Medicilândia. É uma atividade muito mais sustentável, muito menos danosa, inclusive pode até recuperar o meio ambiente. O estado do Pará teve 3.025 quilômetros quadrados desmatados, o que representa a maior taxa na Amazônia Legal e 41% a mais do que no último ano. O Amazonas é o estado que teve o maior aumento, com uma devastação 54% superior à registrada em 2014 e 2015, seguido pelo estado do Acre, com 57%. Os únicos estados do Brasil que apresentaram uma queda no desmatamento foram o Amapá, com menos 4%, e o Mato Grosso, com menos 6%. Rodolfo Salme, professor de ecologia na Universidade Federal do Pará, no campus Altamira, explica que não há novidade na aparição do estado do Pará como líder no ranking. Segundo o especialista em ecologia, a resposta está na economia praticada em todo o estado. É, realmente, para a gente sair dessa lista, a gente precisa mudar muito. Isso aqui é um estado que vive do desmatamento. É a indústria madeireira, é a mineração, é a indústria das hidrelétricas, é a pecuária, são todas as atividades ligadas à devastação. Com o desmatamento, as chuvas reduzem drasticamente e as queimadas contribuem para a piora do clima. No céu de Altamira, a imagem esbranquiçada e o calor cada vez mais intenso são o reflexo da falta de políticas ambientais. Durante a conferência Rio+, 20, no Rio de Janeiro, o governador do estado do Pará, Simão Jateni, fez um anúncio audacioso. Ele assumiu o compromisso de zerar o desmatamento no estado do Pará até o ano de 2020. De acordo com o anúncio, para cada árvore cortada no estado, uma seria plantada. Só que até agora, poucas medidas foram tomadas no sentido de reduzir o alto índice de desmatamento no estado. É, só uma jogada de marketing. Porque se você quiser zerar mesmo o desmatamento, você vai ter que entrar em conflito com os grandes fazendeiros, com as grandes forças econômicas. E qual é o governador do estado que vai querer entrar em conflito com as forças econômicas? É muito complicado. Em época de inverno amazônico, prevenir doenças é a prática que ajuda a população a manter a saúde. Uma ação conjunta entre órgãos de saúde diminuiu os casos de dengue em Santarém, no oeste paraense. Maria Leal tem mais informações. Marcos de janeiro a novembro de 2016 foram registrados apenas 11 casos no município de Santarém. O que representa um número muito positivo em relação a 2015, em que foram registrados 36 casos. Apesar do resultado, a divisão de vigilância sanitária do município atenta para que os moradores não deixem de cuidar das suas casas. Principalmente nesse período de chuva que se aproxima, em que se intensifica o aparecimento do mosquito Aedes aegypti. A diretoria de proteção e defesa do consumidor aqui do Pará elaborou uma relação de material de uso pedagógico com as quantidades necessárias. A medida reduz o exagero nas listas distribuídas por algumas instituições de ensino e ajuda a questionar esse procedimento no ato da matrícula. O PROCON alerta para a leitura das listas fornecidas pelas escolas, pois alguns itens incluídos na relação de material escolar não têm características educacionais. E agora vamos falar de saúde. Atendendo um pedido de um telespectador de Santarém, produzimos uma reportagem sobre refluxo, um mal que afeta uma parcela considerável da população e que pode ter diferentes causas. Você sabia que todos nós temos refluxo cerca de 50 vezes por dia? O refluxo é um mecanismo fisiológico que todos nós temos, todas as pessoas refluem até 50 vezes por dia e o normal é que a pessoa não sinta isso. Nós temos barreiras no esôfago que impedem que esse refluxo seja detectado pelo seu cérebro, mas todos temos refluxo até 50 vezes por dia normalmente. Até as crianças têm refluxo desde o primeiro mês de vida. Criança a partir de um mês de idade pode ser detectado refluxo nessas crianças. E a criança tem uma outra doença que tem que ser diagnosticada como diagnóstico diferencial do refluxo, que é o bebê vomitador, digamos assim. É uma criança que nasce com uma válvula que tem no final do estômago muito forte e uma parede do estômago com relativamente pouca musculatura. Então a parede do estômago não tem força para empurrar o alimento através dessa válvula para o intestino. E com isso, quando o estômago contrai, o alimento tende a voltar e a criança a golfar. Como é que eu vou diferenciar o bebê vomitador de um bebê que tem a doença do refluxo, que tem uma alteração valvar que precisa ser operado? É porque o bebê vomitador tem uma evolução, um ganho de peso e um crescimento totalmente normal. Ele golfa o excesso de leite, enquanto que o bebê que tem doença do refluxo, não. Ele vai refluir, mesmo em pequenas quantidades ele vai refluir. E ele não vai ganhar peso e vai ter outros sintomas, como pneumonia de repetição, otite, outros quadros que vai precisar de internações com frequência. Mas se o refluxo é comum a todas as pessoas, o que o torna uma doença? A doença do refluxo é caracterizada quando o paciente começa a sentir o refluxo, quando ele não deveria estar sentindo isso. Então o que causa a doença, o que caracteriza a doença é a sensibilidade, é a detecção, detectação pelo cérebro do paciente. Ele começa a detectar que ele está tendo refluxo, que ele está tendo azia ou alguma outra das formas de apresentação do refluxo. O refluxo é um sintoma que pode ter causas diferentes, como estresse e diabetes, por exemplo. São diferentes tipos de refluxo, diurno, noturno, misto, esôfago irritável. Cada um deles tem um tipo de tratamento. Sim, hoje a gente sabe que o refluxo tem pelo menos cinco causas diferentes e cinco causas com tratamentos totalmente diferentes uma da outra. Podendo ser somente medicamentosa, só dietética, só mudar o tipo de alimentação ou mudar o tipo de vida, até necessitar de uma cirurgia para corrigir. É comum a associação da doença do refluxo com a hérnia de ato. Mas desde a década de 90, especialistas comprovaram que não há relação. A relação entre hérnia de ato e doença do refluxo era acreditada até o final da década de 90, mais ou menos, como sendo, teve hérnia de ato, tem doença do refluxo e tem que operar. Depois do trabalho de arinase em São Paulo, em 1995, 96 aproximadamente, se chegou à conclusão de que uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra. Pacientes com hérnia de ato têm uma maior probabilidade de ter refluxo, mas não quer dizer que tenha. Metade da população acima de 50 anos tem hérnia de ato e eu não tenho doença de refluxo na metade da população. Então não há correlação direta, embora haja uma maior probabilidade de haver. Mas enquanto a hérnia de ato não tem relação, a esofagite tem e muitas vezes só é descoberta no último estágio. Ela é uma complicação da doença do refluxo, ou seja, ela só aparece nas fases terminais da doença, quando a doença já está muito avançada. Normalmente, na fase inicial, as barreiras que nós temos no esôfago são suficientes para não deixar haver a queimadura, que é a esofagite. Então, quando o paciente faz uma endoscopia e aparece esofagite, traduz para o gastroenterologista que ele já tem uma doença de longa data ou uma doença muito grave ou muito avançada. Continua a pré-matrícula para alunos novos na rede estadual de ensino. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, as escolas em tempo integral é uma adesão à proposta do Ministério da Educação de ampliar o atendimento aos estudantes de ensino médio. São 21 escolas aqui no Pará, espalhadas em Marabá, Belém, Cassanhal e Ananideua. Cada uma com, no mínimo, 400 alunos. As inscrições para as escolas devem ser feitas até o dia 1º de janeiro no site da Seduc. Lembrando que as escolas funcionam assim. No primeiro turno é ofertada a aula normal e no contraturno os estudantes participam de atividades pedagógicas complementares. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E o período da pré-matrícula para alunos novos encerra no dia 1º de janeiro de 2017. Na entrevista de hoje vamos falar sobre as matrículas na rede estadual de ensino. Larissa Cristina conversa com a diretora Sueli Drummond, coordenadora de matrículas da Seduc. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente lembrar a todos os pais responsáveis e os próprios alunos que o período de pré-matrícula na rede estadual do Pará vai até o dia 1º de janeiro de 2017. Para que a gente possa saber todos os detalhes, a Sueli Dumont, que é coordenadora de matrícula da Seduc, está aqui ao nosso lado. A gente agradece a sua entrevista. Se você tiver qualquer dúvida ou sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Sueli, primeiro explica para a gente, então, que essa pré-matrícula é para alunos novos. Os alunos que já estão na rede, o processo é diferente. Sim, sim. Os nossos alunos, eles são automaticamente rematriculados. E o processo de pré-matrícula, na verdade, é para os alunos novos que ainda vão ingressar na rede estadual. Alunos que venham da rede privada, da rede federal, esses são os que acessam a pré-matrícula. E esse ano a Seduc está ofertando quantas vagas para esses novos alunos? Sim, nós estamos disponibilizando cerca de 250 mil novas vagas para os alunos que querem ingressar na rede estadual. Agora, essas novas vagas, elas estão distribuídas em todas as escolas do Estado? Sim, são para todas as escolas do Estado. Cerca de quase 900 escolas que temos na rede estadual de ensino. Agora, existe, Sueli, aquelas escolas que têm a procura maior por vagas, aquelas que, de repente, ofertam mais vagas e depois até sobram vagas, onde, de repente, o pai que não conseguiu numa escola pode procurar em outra? Sim, sim. Nós temos escolas, é claro, que são bem mais procuradas, mas eu quero deixar, assim, os pais bastante calmos com relação a isso, que nós temos vagas a serem ofertadas em todas as escolas da rede estadual. E também tem um calendário especial para quem tem deficiência, porque esses alunos também, eles entram na rede estadual. Sim, sim. Os alunos com deficiência acessam o processo de pré-matrícula. Nós temos uma diferenciação na confirmação, que eles têm um dia especificamente para eles. Após, justamente, esse período de pré-matrícula que segue até janeiro, o calendário também tem novas datas? Sim, sim. O calendário leitivo, nós temos uma data limite para que as escolas iniciem o ano leitivo na rede, que é 31 de março de 2017. Agora, depois do período de pré-matrícula, esses pais ou esses alunos ainda vão confirmar essas matrículas? Sim, na verdade, a confirmação de matrícula é a fase mais importante do processo, porque a matrícula só se efetiva no momento de confirmação. Então, os pais não podem perder o momento de confirmação, porque é neste dia que foi definido, é que o pai ou o próprio aluno vai levar toda a documentação para que essa matrícula se efetive. Agora, Sueli, a senhora que está acostumada a lidar com esses pais, com esses alunos, quais são as dúvidas mais frequentes quando a gente fala justamente desse período de pré-matrícula? É com relação à questão quem acessa. Às vezes, o próprio aluno da rede, quando ele quer pedir transferência, ele quer acessar o processo de pré-matrícula e, na verdade, não pode. Então, nós alertamos os pais que este processo, ele está aí disponibilizado para aluno novo. Eu quero dizer que os serviços estão disponibilizados. Nós temos o site da Seduc, 24 horas, o seduc.pa.gov.br e temos também o serviço da Central de Atendimento, que é o 0800 280 0078. São os dois serviços que você pode realizar a pré-matrícula. Então, é importante a gente destacar que essa pré-matrícula é para alunos novos, os que ainda vão ingressar na rede pela primeira vez. Sim, é só para aluno novo, aluno nosso, que já faz parte da rede, ele não acessa o período de pré-matrícula. Agora, a gente sabe, Sueli, que o Estado tem essas nossas regiões com áreas continentais, digamos assim. Pessoas que estão naquelas escolas mais em municípios distantes, que não têm esse acesso à internet, como é que ele pode fazer também? Nós damos uma orientação a todas as nossas escolas que abram as suas portas, os seus laboratórios, para que essas pessoas nos municípios mais distantes possam realizar essa pré-matrícula. Então, até o dia 1º a gente tem a pré-matrícula, logo depois a gente começa a confirmação. Fala para a gente um pouquinho como segue esse calendário. Sim, nós temos a pré-matrícula, que vai de 14 de novembro até 1º de janeiro. Logo após, de 2 a 4 de janeiro, temos o processo de confirmação. E depois a Seduq ainda vai disponibilizar um novo período para quem não acessou agora, neste primeiro momento, que vai de 12 a 13 de janeiro. Já é matrícula também na própria escola. Então, temos vagas ainda em algumas escolas, basta que os pais ou acessem o site da Seduq, ou liguem para a central de atendimento para saber em qual escola nós ainda temos vagas disponíveis para acessar neste segundo momento de 12 a 13 de janeiro. Na nossa região metropolitana de Belém, a Seduq estima ter quantas escolas? Aqui na área metropolitana nós temos cerca de 380 escolas, incluindo a Nanindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. E é importante também a gente explicar que algumas escolas, elas têm aquele regime tempo integral, outras têm regime tecnológico. Sim, agora no momento também eu quero alertar que a nossa pré-matrícula é para a educação básica. Temos escolas de educação tecnológica, que isso é feito num outro momento, é outro processo, é um processo seletivo, que sai edital. Então as pessoas que quiserem acessar vão ter que atentar para isso. Temos as nossas escolas em tempo integral, também essa pré-matrícula é realizada neste momento. Ah, então quer dizer, para esse momento é só para quem quiser, tanto as escolas comuns quanto as de tempo integral. Isso. Na nossa região metropolitana de Belém, Sueli, existem aquelas escolas que são menos procuradas? Você pode dar alguns exemplos para a gente? É, temos as escolas nossas do centro da cidade, agora nossos alunos querem ficar mais próximos de casa por vários motivos. E temos algumas escolas que são menos procuradas agora, nesse momento. As escolas do Corredor... Temos algumas escolas do Corredor da Almirante Barroso, do Corredor da Governador José Manchê, que são menos procuradas. Então está certo. Existe alguma regra específica para fazer essa pré-matrícula? O aluno, o candidato, deve ter uma idade dentro, pré-estabelecida para cada série ou não? Não, não temos. É claro que nós temos as faixas etárias. Não significa dizer que um aluno que esteja fora da faixa não possa acessar a pré-matrícula num determinado ano, numa determinada série. Tá certo. Para quem quiser todos os detalhes, além do site da Seduc, que é o www.seduc.pa.gov.br, pode também através de 0800. Sim, 0800-280-0078. Tá certo. A gente agradece a sua presença aqui, Sueli. A gente aproveita para reiterar, então, atenção a todos os pais, responsáveis e alunos. Vai até o dia 1º de janeiro de 2017, esse período de pré-matrícula na rede de ensino aqui do nosso estado do Pará. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professora Sueli. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Novo serviço da Polícia Militar promete maior integração entre policiais e comerciantes. Cresce a procura por produtos da Ceia de Natal. O presépio é representação do nascimento de Cristo. Brinquedos infláveis e irregulares nas praças da capital paraense foram fiscalizados pelos órgãos de proteção. O Nazaré Notícias conversou com a Secretaria de Meio Ambiente sobre o assunto. Marcos, a operação ocorreu em quatro praças da capital paraense e teve como objetivo ordenar o espaço público e também garantir a segurança dos usuários desses brinquedos. Eu estou aqui com a Ivanelma Gomes, que é chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai explicar um pouco para a gente sobre essa operação. Primeiro, Ivanelma, obrigado por conversar com a gente. Ivanelma, desculpa. Qual é o motivo da operação Praças de Belém? Nós temos hoje uma quantidade de brinquedos instalados em diversos espaços, como Praça da República, Batista Campos, Praça Brasil, Praça do Alberto Ramos e em outras praças. E nós identificamos, através de várias vistorias que já foram realizadas, que esses espaços estão sendo ocupados de forma irregular. Ou seja, tem atividades que estão sendo instaladas sem a devida autorização dos órgãos competentes. E isso que já foram todos praticamente notificados, tanto pela SECOM quanto pela SEMA. E essa ação, ela vem justamente ordenar esse espaço público e trazer segurança para os principais usuários, que são as crianças. Por quê? São brinquedos. Parte desses brinquedos são brinquedos que estão danificados, brinquedos usados. Então, a importância dessa ação é justamente isso. Regularizar e só deixar quem está em perfeito estado de uso. Certo. E existem algumas restrições? Existem praças em que não pode haver nenhum brinquedo? Ou todas, se for regularizado, pode ser que tenha essa possibilidade de brinquedos? Sim, existem três praças. Praça Batista Campos, Praça da República e a Praça Frei Caetano Brandão, que fica bem no centro de Belém. Então, são essas três principais praças que, infelizmente, não podem ter esse tipo de atividade. Virtude de ser praças tombadas e praças que têm um paisagismo único e precisa, sim, de preservação e manutenção por parte do poder público e, principalmente, das pessoas que frequentam. Então, em virtude disso, a gente tem trabalhado com ações mais efetivas para retirar essas atividades irregulares desses espaços. E os donos dos brinquedos, as pessoas que querem trabalhar com isso, como é que elas podem fazer para regularizar o seu negócio e ter essa autonomia de trabalhar nas praças? Por exemplo, nós já identificamos as três principais praças que não podem. Então, as demais, como a própria Praça D. Alberto Ramos, Praça do Jaú, praças que estão mais nas áreas periféricas, há possibilidade dessas pessoas virem até a SEMA, a SECOM e solicitarem a autorização para uso de deslogador público. Mas tem que atender alguns critérios, que são documentos como RG, CPF, comprovante de residência e discriminar qual tipo de equipamento, brinquedo vai estar sendo instalado. E, se possível, identificar qual localização. A partir desse protocolo, vai ser feita uma avaliação em loco e da documentação apresentada para verificar se cabe. Porque, assim, as praças têm uma capacidade de suporte. É um espaço de lazer público? É. Mas tem um suporte, porque tem área gramada, tem paisagismo. Então, tem espaços que têm que ser realmente analisados de forma específica para ver se cabe e se atende todos os critérios ali estabelecidos. E tem que ver também as condições desse brinquedo, justamente para garantir essa segurança. Sim. Chegou para a gente informações de crianças que haviam se acidentado, que haviam se machucado, torcido o joelho, pulso. Então, isso preocupou. Então, há hoje uma restrição maior em virtude desses brinquedos, muitas das vezes estarem danificados, enferrujados, com peças soltas. Então, a preocupação também da SEMA e da SECOM é justamente essa. Garantir a segurança de quem está usando esse serviço. Por isso que só vai ficar quem estiver em bom estado de uso. Agora, como o usuário pode saber, quando ele chega em uma praça, se aquele brinquedo é regularizado, se ele está autorizado pelos órgãos responsáveis a ser utilizado por aquelas crianças? Muito pertinente a tua pergunta. As pessoas acham que só visualizar um brinquedo significa, porque ele está no espaço público, ele pode estar regularizado. Qual é o papel do cidadão, do principal, de quem está usando o serviço? É perguntar, você está autorizado? Eu posso ver a sua autorização? Por quê? Ele tem que estar com a licença da SEMA e da SECOM. Se ele tiver, significa que ele está apto para estar usando aquele espaço público. Então, o dono do brinquedo sempre tem que portar, no momento que ele está na sua atividade de trabalho, esses dois documentos? Sim, inclusive é reforçado todas as vezes que eles vêm renovar. Esteja com essa documentação em mãos, para facilitar não só para a fiscalização, mas para o usuário, para o seu futuro cliente. Você tem que demonstrar que você está ali regularizado e com a documentação toda em mãos. Isso facilita bastante, até o nosso serviço, né? Claro, com certeza. Obrigada, Ivan Nelma, por conversar conosco. Então, é isso. Quem quiser usar a atividade de brinquedos como uma atividade econômica também, e as pessoas que quiserem usar esses espaços de lazer, devem sempre se preocupar se esses brinquedos estão regularizados. Quem quiser fazer essa regularização, deve procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou a Secretaria de Economia. Maíra Leal, para o Nazaré Notícias. Está disponível um novo serviço da Polícia Militar que promete maior integração entre policiais e comerciantes para evitar a atuação de assaltantes e melhorar o atendimento à população. O serviço faz parte da operação de fim de ano intitulada Boas Festas e vai integrar, através de grupos no WhatsApp, comerciantes e representantes da Polícia Militar para coibir a ação de criminosos, tornando a ação da Polícia mais rápida e eficaz. As novas atividades devem começar já neste mês de dezembro, com a criação de grupos nas zonas comerciais mais intensas da cidade, como no bairro da Pedreira, na Cidade Velha, no Ver o Peso, além de atender também os quatro shoppings da capital e o supermercado Ite Center. Os grupos serão administrados por oficiais superiores da Polícia Militar. O Jardim Zoo Botânico Bosque Rodrigues Alves recebeu uma nova moradora e a jaguatirica Lina, de um ano e oito meses, que foi resgatada de um cativeiro. Lina chegou ao bosque com apenas três meses após ser resgatada de um cativeiro pelo Batalhão de Polícia Ambiental, onde vivia como um animal doméstico. Após o resgate, ela foi levada para o bosque para receber os cuidados necessários e se adaptar ao novo recinto. Há mais de dez anos, o espaço não tinha entre seus animais um felino. O recinto que abriga o animal também foi inaugurado oficialmente. Esse é um espaço importante para o bosque, uma nova moradora, que é a jaguatirica. É a primeira vez que uma jaguatirica vai ficar no bosque para que o público possa conhecer, possa visitar. Será mais uma atração, a gente convida todos a vir conhecer a jaguatirica e deixa a mensagem importante sobre a conservação da vida silvestre. O secretário reforça ainda para que as pessoas não comprem e nem criem animais silvestres. A gente aproveita para deixar a mensagem da importância da não domesticação dos animais, do combate ao tráfico de animais. Durante a apresentação da jaguatirica, os visitantes puderam conferir a exposição de animais empalhados e sementes. A apresentação do projeto Vet Kids, da Universidade Federal Rural da Amazônia. As crianças ganharam de presente máscaras e travessas em formato de jaguatirica. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o funcionamento da quarta unidade geradora da usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E de acordo com a Norte Energia, empresa responsável pela usina, a unidade geradora foi sincronizada na última terça-feira ao Sistema Interligado Nacional. Segundo a Norte Energia, a usina estará em pleno funcionamento quando forem ativadas as 18 turbinas da Casa de Força Principal e as 6 da Casa de Força Complementar. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de tempo aberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 32. Em Tucuruí, no nordeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 e a máxima de 33 graus. Em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima varia entre 25 graus e a máxima pode chegar a 33. Há poucos dias do Natal, o movimento cresce nas feiras livres à procura dos produtos da ceia. Nossa equipe foi até o mercado do Vero Peso, a maior feira a céu aberto da América Latina, e constatou que os consumidores têm reclamado dos preços. As cores encantam, o aroma seduz e os sabores revelam a típica gastronomia paraense. Juntar tudo isso numa ceia de Natal parece ser uma boa opção. Contudo, os preços têm desencantado os consumidores. Na verdade dá, mas está cada vez mais difícil. Acho que as frutas, as nossas frutas, elas estão escasseando, né? E cada vez mais caras. Paraense não tem mais condições de fazer uma ceia tipicamente paraense, não dá. A gente tem que misturar com outros ingredientes de outros lugares. Embora a variedade, está difícil fazer uma ceia regional, porque a alta dos produtos também chegou na feira. Eu achei que os preços deram uma subida. Eu estive aqui há três meses atrás e dei uma subida boa de preço. Está carinho fazer a ceia de Natal aqui com os produtos regionais. 2016 ficou marcado como um ano de forte recessão na economia. Com o índice de inflação em quase 10%, todos os produtos sofreram reajuste e o desemprego cresceu. De um lado você tem uma inflação alta, do outro lado preços ainda muito elevados. Juntando tudo isso, nós tivemos um parâmetro muito forte de desemprego. Nos últimos 13, 14 anos, nós nunca tínhamos tido um desemprego tão elevado no Pará e em todo o Brasil. Nós vamos fechar o ano com aproximadamente 50 mil pós-de-trabalho perdidos no Estado, o que é um recorde. E o Brasil acima de 1,5 milhão de pós-de-trabalhos perdidos. Com isso, o desempregado não vai ter dinheiro. Então, sem dinheiro você não compra. Então, nós tivemos o segundo parâmetro muito forte, que foi o recuo da renda. Então, nós perdemos o poder aquisitivo fortemente. Então, com isso, qualquer coisa que nós estamos pensando para esse final de ano, mesmo com o advento do 13º salário, que foi, até certo ponto, elevado, o recurso em relação ao passado estão menores, e as dificuldades maiores. Então, de um lado, preços elevados, e do outro lado, salário em queda. Muito bem. Esse X, você não consegue invertê-lo. Então, a dificuldade do consumidor é muito grande. Mesmo ele pesquisando, ele ainda vai ter imensa dificuldade de fazer essa ceia natalina. Na feira, é possível driblar a crise com alternativas. O próprio vendedor ajuda. Com um pouquinho de cada, nós vamos fazendo a ceia, entendeu? Totalmente, como diz assim, também botar as frutas regionais para dar mais brilho também, porque não é só fruta de outros lugares, que vai fazer a ceia. Tem que fazer também a nossa atividade, que é a do Pará. Nós estamos com o nosso produto aqui, para a venda, né? Que o freguiço que estiver interessado, ainda tem um desconto. Para manter a tradição, sempre é um jeito, principalmente no Natal. Eu acho que se pensar na substituição, você consegue fazê-lo. Em vez do bacalhau, você pode vir para o pirarucu, que é um produto nosso, ou um outro tipo de pescado que o substitua. Em vez do bacalhau, você pode, na verdade, caminhar para o pernil, ou mesmo o frango, que no sírio já é um grande substituto do pato. Talvez o frango no tucupi, ou o frango, de uma outra maneira, na ceia, possa, na verdade, estar fazendo a substituição. E outros produtos que, na verdade, made em Pará, possam vir as frutas regionais, tão gostosas nossas. Talvez pode ser um advento muito bom. E falando em ceia de Natal, para quem procura valores mais em conta, as centrais de abastecimento do Pará estão com um varejão natalino. São 40 horas de economia que prometem produtos da ceia a preços de até 30% mais baratos que os comercializados em outros locais da Grande Belém. No varejão, o público encontra diversos itens que compõem a ceia natalina. Nós temos aqui uma oferta de mais de 200 itens para agradar todos os bolsos e gostos. Você pode optar por produtos regionais quanto os produtos importados, com um preço bem agradável, bem acessível, chegando, muitas das vezes, até 30% de desconto em alguns produtos. Os preços baixos podem ser vistos no tradicional filé de bacalhau, que está sendo comercializado nos principais supermercados a R$ 78,00 o quilo. E no varejão, o mesmo item sai a R$ 60,00 o quilo. O bacalhau site, encontrado nos supermercados, a R$ 45,90. Na Ceasa, pode ser comprado a R$ 38,00. Outros produtos a preços mais acessíveis são a maçã regional a R$ 6,00 o quilo, a uva Red Globe a R$ 10,00 o quilo, a uva Itália a R$ 8,00 e a batata custando R$ 2,00 o quilo. Apesar dos valores, alguns consumidores não ficaram satisfeitos. Já, já, estou olhando, estou observando que os preços não estão tão em conta assim como foi propagado, né? Olha, na crise que nós estamos passando, eu acho que a situação para quem ganha o salário mínimo, isso aqui não é... o cara não tem condições não, entendeu? O cara vem aqui, só faz olhar e vai embora, porque o dinheiro não dá para comprar. O varejão natalino iniciou nesta quarta-feira e seguirá até sábado, dia 24, sempre de meia-noite às 10 da manhã, na Seasa, em Belém. Isso, 40 horas de economia. Nesse período agora de crise, foi uma grande oportunidade que a Seasa, junto com os atacadistas, resolveram ofertar aos consumidores para que possa atrair pessoas e poder manter a tradicional ceia de Natal. E nós lembramos que você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias enviando fotos de vocês e sua família junto ao Présepio ou sua árvore de Natal. Envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e toda quarta e sexta-feira nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. Um dos principais símbolos natalinos, o Présepio, é a representação do nascimento de Jesus. A cena faz parte da decoração de fim de ano de muitos lares. Há, inclusive, artesãos especialistas em Présepios, como o Eduardo, artista que todo ano cria um diferente. A sensação é de viajar no tempo. Prédios, vegetação, roupas, todo um cenário montado de forma minuciosa e que preza pelos detalhes. É como se fosse um teatro, né? Que você abre a cortina e vê uma cena de uma cidade construída e algo proporcional às peças, algo cenográfico com uma iluminação importante que dá o ar nostálgico para a cena, né? E que te remete, faz com que tu fique lá dentro, com que tu te sinta parte daquilo, né? Na família de Eduardo, o Présepio é uma tradição. Todo mês de dezembro não pode faltar a grande estrela da decoração da casa. Sempre foi assim, antes de Eduardo nascer. Mas foi ele quem aprimorou a técnica. Hoje, ele é especialista em Présepios. Com o advento da internet, eu pude aprender técnicas importantes para poder construir de uma forma cenográfica algo que, na minha visão artística, fosse a cena do nascimento de Cristo. O Présepio desse ano, em sua maioria, é de isopor. Mas tem também elementos feitos de biscuit, plástico, além do pó de alabastro, que dá forma aos personagens. Os bonecos são de autoria do escutor espanhol José Luiz Maio. E no cenário criado por Eduardo, eles ganham identidade. A iluminação dá o toque final. São fibra óticas que vieram. Eu importei isso. É um pouco difícil de encontrar. Na internet, a gente encontra, mas a gente não encontra da forma que a gente espera. Então, eu consegui comprar, consegui trazer para cá, para Belém, a iluminação de teatro, que fica na parte de cima do Présepio, fazendo a iluminação de cima para baixo. E a parte interna da iluminação é toda de LEDs. O artista que faz parte do Clube Brasileiro Amigos do Présepio e da Associação Italiana de Especialistas neste símbolo, vê na especialidade um estímulo. O de perpetuar a cena do nascimento de Cristo. E de não deixar morrer a tradição de recriá-la. Fazer com que a gente monte e nas nossas casas, nós cristãos, independente de sermos católicos ou de outra religião, eu acho que é importante que a gente remeta o nosso pensamento ao nascimento de Cristo. Isso é para a gente importante porque ele veio para ser o nosso elo de compaixão de Deus a nós. De forma simples, de forma aprimorada, com técnicas ou sem técnicas, basta você colocar uma peça em cima de uma mesa e isso por si só já vai retratar o que realmente nós queremos, que é o nascimento. levar amor e esperança a quem vai passar o Natal hospitalizado. Essa é a proposta do Comitê de Humanização e Voluntários da Santa Casa do Pará que realiza ações e arrecada doações aos enfermos. Vestidos com trajes natalinos, levando brinquedos e presentes. Mas não só isso. O Comitê de Humanização passa pelas enfermarias levando música, emoção, sorrisos e amor. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Vem essa felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. A ação de Natal tem o objetivo de presentear quem está em tratamento na Santa Casa do Pará. Mas acaba sendo um presente também para quem a realiza. É tocar o coração, não só das pessoas que a gente leva, mas do nosso coração também. Às vezes a gente vai para uma ação dessa e a gente pensa que a gente está levando alguma mensagem para as pessoas. Mas a gente recebe. De alguma forma, eu queria me sentir útil. Eu queria fazer parte daquilo ali. E aí, como eu ainda não posso fazer parte ajudando, trabalhando de verdade, eu ajudo trabalhando de verdade, mas de outra forma. Podendo levar alegria, animação, carinho. Entre os momentos mais emocionantes, a visita à UTI pediátrica. Na sessão, Ana Alice é a paciente mais antiga. Ela está lá há seis anos, desde que nasceu. E ganhou uma homenagem especial. A irmã e acompanhante Elda fez questão de cantar para ela. A visita de Natal é uma forma de aliviar as dores de uma rotina difícil. Não é fácil para nós que somos mães, mas Deus vem nos confortando. E agora, esse momento aqui, estamos sendo muito importantes para nós, nossos filhos. O meu está sedado, mas ele sabe o que está acontecendo, o que as médicas me falaram. Ao entregar as doações, os voluntários deixam também esperança. É uma solidariedade para aqueles que precisam, que estão aqui precisando de apoio moral, a ser efetivo, principalmente no período natalino que a gente fica, a família lá fora. Então, espero sair antes do Natal. Em nome de Jesus, nós vamos passar o Natal em casa, porque Deus é conosco. É por isso que o meu filho tem esse nome, Emmanuel, porque foi Deus que me deu ele e eu creio que ele estava curado já. Ele vai sair daqui em nome de Jesus. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar, só beijo a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim. As ações continuam enquanto houver doações. quem quiser doar é só entrar em contato com o comitê do hospital. A campanha de Natal recebe brinquedos e kits de higiene. É você doar para essas crianças, para as mães e saber que elas são lembradas por algum momento. No momento que a gente está vendo o clima natal, que a gente sai para o shopping, que a gente compra os brinquedos e as mães em possibilidade de sonhar de comprar um brinquedo porque não sabe se o seu filho vai poder brincar. Então, você possibilita a sensação de ela ter esperança. Música E essas foram as notícias de hoje, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp no número 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música